A ordem por aqui é não ficar parado. Também pudera. Ao som de marchinhas de carnaval, não tem como desanimar mesmo. Essa turma faz aula de hidroginástica na Vila Vida, uma comunidade de idosos que fica no setor Coimbra, em Goiânia. A Antônia tem 74 anos e faz aulas há três meses. Mesmo sendo pouco tempo, ela já nem se lembra mais das dores que sentia no corpo. Quando a gente fica maneiro, sabe? A gente se sente tão bem, muito bom. E tem quem não se importe nem com a distância de casa. A dona Geni não falta uma aula sequer. Eu pego três ônibus para vir e três para voltar. Eu não falto. Se faltar, eu vou no médico, alguma coisa assim. Aos 81 anos, a maior diversão para a dona Odércia são as aulas de hidro. Ela também não larga por nada. Eu adoro aqui, eu adoro. Sou apaixonada por aqui. Sou paixão roxa. Se me tirar daqui, eu dou um infarto. A hidroginástica é um dos esportes mais seguros e que mais beneficia o idoso. Trabalha bastante os braços, pernas, costas e também a coluna. Melhor equilíbrio, coordenação motora, agilidade, flexibilidade. São também muitas coisas boas. Normalmente, as turmas têm cerca de 20 alunos. Então, só nessa piscina aqui, tem tranquilo mais de mil anos. E não pense que aqui tem espaço para indisposição. Tem idoso aqui mais animado que muito jovem por aí. Os benefícios vão além dos físicos. São também emocionais. E sabe o que é melhor? As aulas são de graça. E a água é quentinha. E para quem quer praticar o esporte, mas não tem condições financeiras, a Vila Vida abriu 30 vagas acima de 60 anos. Fazer a inscrição é muito simples. Elas devem procurar a assistência social da Vila Vida, a OVG, e fazer a sua inscrição. Trazendo os seus documentos pessoais, comprovante de endereço e um comprovante de renda, de até um salário mínimo. Ser maior de 60 anos e estar apto para a atividade. Bem-estar, diversão, disposição, autoestima, saúde e força. Alguém duvida que essa turma aí está esbanjando qualidade de vida? Eu gosto da vida. 86 anos, eu gosto da vida. E por isso mesmo a senhora está se exercitando.